Olha, é muito raro, é realmente bastante raro quando isso acontece, mas quando lançam é motivo de alegria, é motivo de animação para todos nós aqui, não é mesmo? Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal do Urubu do Conteúdo, eu mesmo, o seu youtuber barra streamer bucha preferido, chavinho aqui na voz, e meus manos, hoje é dia dele. Olha essa intro, cara. Mano, 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 olha essa intro, velho. Mano, olha essa intro, cara. De verdade, assim, você já não consegue sentir uma energia pura vindo aqui só dessa introdução alucinógena, essa introdução aqui completamente estourada. Assim, bate uma certa saudadezinha, né? Bate uma certa energia boa lá do antigo Budokai 3AF, e eu acho que vou ter que trocar aqui de emulador, porque o meu save data aqui não tá indo, né? Coisa boa. Mas enquanto eu trocar aqui de PCSX2, cara, não se esqueça que aqui na descrição vai tá o link do canal do criador desse mod insano aqui, beleza? Twin Sunnit Project aqui, é Twin Sunnit Project. Olha só, o cara criou um canal só pra postar esse mod aqui de Infinite World, que por sinal a gente vai tá analisando e tendo o nosso veredito aqui e agora. Então, se você acaba se interessando pelo mod, cara, é só dar uma olhadinha na descrição do vídeo. Aí, agora deu bom, agora deu certo, beleza? Muito bem, saca só essa telinha de início aqui, velho. Eu já começo a sentir medo, eu já começo a temer pela minha vida. Aquela galera, o Bubble, escondido com um Majin Buu burro ali embaixo, olha que porra é essa, velho. Mano, esses caras, velho. É, mano. É no mínimo diferenciado aqui o negócio, né? É mais um daqueles mods onde eles tentam colocar vários e vários personagens juntos de uma vez só aqui, pelo que eu tô vendo, né? Então você vai ver aqui, ó. Porra, velho. Tem o Kid Gohan da saga dos Saiyajins, da saga Frieza. Super Saiyajin. Vai ter aqui o Team Gohan, né? Com duas skins diferentes. Vai ter até a Spissajin 4 também, né? Meu amigo. É, cara, eu acho que eu vou só vir aqui rapidão aqui nas configurações. Pra mim poder, é, tirar as músicas de fundo. Porque aí vai dar um copyright da porra aqui. E eu não quero que o jogo fique totalmente mutado pra vocês, né? Então, agora sim. Aqui, música. Pronto, agora sim. É umas músicas estranhas, na verdade. Mas nada que tenha me incomodado, não. Muito bem. Agora sim, podemos prosseguir aqui com o nosso review, né? Vamos dar uma olhadinha aí. Então aqui, temos três Gohans diferentes aqui. Tem o do futuro. Tem o do Dragon Ball Z e do Dragon Ball Heroes, bem pelo que eu tô vendo. É, isso aqui é o... É uma fusão do Gohan com o Piccolo, velho. Que coisa escabrosa, velho. Então aqui, o Goten e o Goten GT também. Vai ter o Vegeta, o Rei Vegeta. E no caso aqui é o... É o... É o Vegeta... É... Breaker aí, é? É do Dragon Ball Xenovest. Não, não é Dragon Ball Xenovest. É, cara, eu esqueci o nome certo disso aqui, velho. Porra, porra, eu tô cada vez ficando com mais Alzheimer e burro quando eu sou de Dragon Ball, né? Outro dia eu falei do Frieza fazendo o Makin com Sapor, né? O Special Binkano. Tô ficando realmente broco, rapaziada. E a idade, perdoai o idoso aqui de 67 milhões de anos. Ele tem várias skins legais aqui, diferentes com os personagens. Olha só se trouxe esse cabelo branco aqui, ó. Ficou bem da hora, velho. Eu curti a estranheza, né? É, infelizmente, amigo, a gente já sabe que mods de Infinity Ward geralmente só mudam realmente a skin. Então, tipo assim, ataque especial, essas coisas novas aí, normalmente a gente acaba não encontrando nesses mods, tá? Então, é um tanto quanto frustrante, eu entendo, mas o que a gente acaba tendo mais aqui é mudança de skin. E essa fusão aqui, meu amigo, viu? Meu amigo, que fusão braba, viu? Que fusão mundana. Isso aqui é o quê? É o Baby Linger Satã, velho? Coisa horrorosa. Então, aqui a Vidéo e a Tite, legal, da hora. Vou ter aqui a Vidéo e a Vidéo... Não entendi, que tipo de fusão é essa aqui? Vai ter aqui a Pan, a Especial Yajin e a Pan Base também, que tá meio bugado ali com essa, velho. É, vai ter que ter aqui o Tarlys e o Raditz, é isso? Ampos em Especial Yajin 4? Meu Deus, esse Tarlys aqui tá feião, viu? O Raditz tá até aceitável. Agora esse Tarlys ali não tanquei, não. Grande Napa, Especial Yajin 4? Mano, 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 Maginapa. Maginapa. Esse aqui eu vou querer usar, velho. Esse aqui eu vou querer usar. Maginapa. Esse aí eu vou querer usar, porque não é possível não, velho. Deixa eu ver, parei onde? Cadê Maginapa? Onde é que parou? Foi aqui, né? É, bem aqui. Mano, pior que tem muito personagem, velho. Pô, tem até o Baby na sua forma pequena e forma adulta também. Vai ter aí o Rikun, o seu lado Frieza. Tem o Frieza e o Aize aqui também, bem da hora. Eu sou eles dois mesmo. Vai ter aqui o A16, o General Hildo. Eita, que o cara que curta um GTzinho, né? 17 e o Dragão de 3 estrelas, eu acho, né? Não tem um soninho aqui do nada, me perdoem. Prosseguindo, então, aqui vai ter 18. Vai ter a Zanga. É Zangira. É Zangia. Porra, difícil pra anunciar, velho. É a capanga do Bojack, né? Nesse sentido, é meio badalas, mas enfim. Nunca entendi por que que tem ela em específico lá no fio. Lá no Tenkai de 3, né? Tem ela, Tenkai de 3, mas o restante da trupe do Bojack não tem. Achei isso bem engraçado, na verdade. O Doutor Gero aqui. E o Doutor... É o Doutor Gero Dragon Ball GT, na verdade. Se eu for parar assim pra analisar, mesma coisa. Beleza, vai ter aqui o Gohan... É o Baby Gohan, eu acho. Vai ter um Cell Golden ali. Bom, assim, aparece o modelo 3D e de fundo aparece uma outra imagem. Eu acho que mostra até as transformações que pode alcançar com o personagem, né? O fantasma ali. Meu Deus do céu. Cara, esse saco é quase um mod AF de anomalia, né, cara? De tanta bizarrice que tem aqui. Vai ter então o Cooler e o Goku Black. Bardo, Super Saiyajin 3 e Bardo aqui 4. Vai ter então aqui o Kamba. Esse skin aqui tá da hora, velho. É o problema, assim, rabo duro aí dele, né? O Kamba e o Zyko. O Black Freeza e o Namek God aí, ó. E o Namek God, brabíssimo. Monaka e o... Esse Sai-Bai-Mê tem asas, velho. Que porra é essa? Baby Vegeta, especial de 4. Pô, da hora essa skin aqui. Gostei. É... Super 17 e Super 13. Legal, que bom que eu lembrar do Super 13, né? Devil May e o Ful. Por favor, o Devil May, né, mano? Que tristeza. Super Pai com o Han e o Dragão de 4 estrelas. Dito isso, então. Vamos brincar aqui um pouquinho. Vamos colocar aqui esse Kamba. O Kambir, né? Colocar aqui... É... Assim. O CP deixando normal mesmo, porque o cara é pra me divertir um pouquinho. Mapas. Eu acho que não deve ter mapa novo, ou será que tem? Legal. Esse mapa aqui é do... Pera aí. Tá um mapa na imagem, depois muda outro. Tem mais mapas aqui. É a impressão minha. Eu acho que tem mais mapas, sim. Vamos ver esse mapa aqui, então. Vai. Amigos, essa daqui é importante, tá? Inscreva-nos, quem é? Porque, né? Tem que consagrar. E eu vou fazer uma live nesse mod aqui, todo estourado, cara. Vou fazer a live nele, porque merece. Esse mapa é do Budokai 2, se eu não me engano, né? Meu Deus do céu, velho. Meu amigo. Grande Napa Magin, né, velho? Grande Napa Magin. Gostei demais. Transformou. O Kambi é baseado no Broly, né? Pelo que eu tô vendo aí. Ahn... Solado. Grit Ward é meio desleal um pouquinho, às vezes, né, mano? É meio desleal um pouquinho, às vezes. Sai, Broly. Broly que não é o Broly, na verdade é o Kambi. Kambi. Receba. Gigante Storm. Ah, mas ele me assaltou demais, cara. É, ele me assaltou demais. Meu Deus, hein, Napa. Que sequência bucha. Ah, cara. Porra. Broly pra mim ter acertado, mano. Chega mais, chega mais. Cara, mano, fiquei muito animado em ver que tem uns mapinha novo mesmo, né, cara? Os mapas aí do Budokai 3. Melhor, Budokai 2. Cansei. Ah, eu peguei o HP, velho. Sério? É, pior que o ataque do Broly combina com ele, né? Convenhamos. O ataque do Broly combina aí com o menor. Será que eu recupero o HP também? Deixa eu ver. Recuperei também. Ah, de novo, velho. Vai ficar spamando essa budega aí mesmo? Muito fraco esse Broly aí, ó. Muito fraco. É, amigos. Eu acho que eu recebi aqui, viu? Senhores, eu mamei. Homens, por favor, homens. É, amigo. Vou voltar e colocar outros personagens aqui porque... Nossa, recuperou o HP ali, velho. Pô, recupera 7 barras de vida, mano. Não tenho essa paciência, não. Tá, pra finalizar aqui o nosso vídeo, então... Testar aqui esse gorrão. E vamos colocar aqui, deixa eu ver... E vamos colocar aqui, deixa eu ver... Colocar aqui o Black Freeza. Black Freeza aí. Vamos ver se tem outro mapa diferente aqui. Pior que não, né? Mas esse aqui, né? Que é o mapa padrão do jogo, né? O mapa inicial, as planícies, só que de neve. Não é bem o mapa diferente, né? Mas vamos jogar nele aqui, só pra ser minimamente diferenciado. Olha o nosso gorrão aí, ó. Nosso baby gorrão. E aí, o Black Freeza. Pior que é só pra queimar, bonitinho, né, velho? Baseado no céu, esse gorrão aqui. Baseado no céu, esse gorrão. Pelo que eu tô vendo aqui. Sai! CP eu fazendo o combo infinito, velho. O combo cancel. É muito lixo mesmo. Dá pra me transformar? Deixa eu ver aqui. Dá. Porra! Da hora, hein? Vendo aquela animação do céu é lentíssima, né? Aqui não distração a mais, não, né? Será que ele faz aquela barreira? Faz sim. Escudo energético. Porra! Olha o escudo energético. Aí, ó. Vou apelar mesmo. Perceba, safado. Freeza vai aí e bote. Puxa. Mano, eu queria muito fazer o especial máximo dele aqui, ó. Vê se eu consigo acertar. Aí, boa. Mas ele recuperou as sete barras de vida, né? Como é que tanca? Como é que tem paciência com isso? Ok, plant. Give stupid energy. Ai, ele tá com a Jequidamba. Mas é isso, rapaz. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Drop o like se você curtiu. Se inscreva no Keniel. E mais um F aí pra Infinity Ward. Que, sinceramente, eu achei bem da hora, velho. Bem diferenciado. Vê se o senhor em um próximo vídeo. Muito obrigado. Valeu, é nóis. E... Falou. Tchau, tchau.